Se você usa Discord com frequência, você já deve ter visto alguém em algum lugar, em algum servidor do além, usando um desses íconezinhos embaixo do nomezinho, sabe? O Colarte, ele tem esse aqui, ó. É o Hype Squad Brilliance. Ele é... esse aqui também. Ele tem a mesma coisa dele. Aí esse menino aqui, ele também tem isso aqui. É o mesmo que o meu, inclusive. Esse aqui tem esse aqui e tal. Eu vou ensinar pra vocês agora, ó. Não conta pra ninguém. Mentira, é... vou mostrar como que faz pra pegar essas insígnias e uns negocinho legal. Que tem no Discord. Tipo, uns easter eggs, uns... uns negocinho legal. Então, pra pegar as insígnias primeiro, você vai ter que vir aqui, ó. Configuração de usuário. Fica aqui embaixoinho aqui. Você vem aqui. Vai aparecer essa telona aqui. Aí você tá vendo aqui, ó. Hype Squad. Tem duas barrinhas aqui separando. Aí tem o Discord de letra azulzinho. Aí embaixo tem o Hype Squad. Você vem aqui e aí no seu, tipo, vai estar alguma coisa assim, provavelmente. Tipo, aqui em cima. Primeira coisa. Você que você é no Hype Squad. Você se empolga com o Discord. Nós nos empolgamos com a sua empolgação. Com o Discord. Vamos empolgar outras pessoas com o Discord junto. Bora. Aqui pra você vai estar alguma coisa provavelmente assim. Tipo, alguma coisa... eu não faço ideia de como vai estar. Eu não lembro. Então, é... eu criei uma conta aqui porque é mais fácil. Depois de estar aqui no Hype Squad, vai ter aqui, ó. Pronto pra representar o Discord. Aí você clica aqui e entre para o Hype Squad. Aí, tipo, ele vai te fazer umas perguntas. Que isso? Ele rola aqui. Ele vai te fazer as perguntas e você tem que responder. O Umbus quer pedir uma pizza portuguesa, mas você não gosta de ovo. Você... quem é o Umbus? O Umbus. Ah, o Umbus é o mascotinho do Discord. Ele quer pedir uma pizza portuguesa, mas você não gosta de ovo. Você. Pede duas portuguesas porque o ovo é tudo de bom. É, portuguesa tensa e tona em cebola. Fala pro Umbus que pizza com ovo não rola. Vai no meio termo pedindo meia portuguesa e meia quatro queijos. Ou come brigadeiro com sorvete no lugar de pizza. Eu sou enjoado com dor assim. É, eu não quero... deixar o Umbus triste. Aí eu como a quatro queijos e ele come a portuguesa. O Umbus pede pra você ouvir um remix do bicho que ele fez. Quê? Você. Decide fazer um videoclipe, sobe ele pro YouTube e ganha milhões de views. Escuta e analisa o remix em um quarto escuro e isolado. Escreve um insight de dez páginas analisando a profundidade da letra. Ou joga o pendrive no chão. Escuta e analisa o remix em um quarto escuro e isolado. Que é exatamente o que eu tô fazendo agora, só que eu não tô escutando o remix. A Nelly está querendo programar uma sequência do jogo popular Snack. Ah! Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas eu não sabe de que gênero ele deve ser. Você. Sugere um survival horror onde o Snack está perdido na floresta. Convence ela que deve ser um jogo puzzle. Diz que precisamos de mais jogos de plataforma. Fala pra Nelly fazer o próximo sucesso do Battle Royale. Óbvio que eu quero fazer um Battle Royale, pô. Umbus quer investigar uma casa abandonada sinistra no meio da noite. Você. Pega sua lanterna e corre pra dentro. Fica de vigia fora da casa pra gritar pro Umbus caso os moços cheguem. Toma o cuidado de ficar perto do Umbus pra defender ele de qualquer coisa super sinistra. Diz que não vai nem atar o Juvenal. Deve ter um azar enorme lá. Eu mesmo. O Umbus aparece na sua porta. Você. Grita LEROY! E parte pra cima dele. Então. Eu caí na casa... Na House Balance. House Balance te dá as boas-vindas juntos. Tipo, eu tô na casinha, ó. Cadê eu? Ó, tá aqui, ó. Rap Squad Balance. Eu tô no... No Balance. Porque... Tava escrito lá por quê. Mas... Se você não quiser, tipo, ficar na casa que o Discord te botou, tipo, de acordo com as suas escolhas, quiser só o que for bonitinho pra você, tipo, você pode fazer quantas vezes você quiser. Tipo, você marca qualquer coisa aqui e... E vral, você cai em outra casa. É, eu caí na vermelhinha agora. Eu tô com outro ícone. Ou eu posso fazer de novo e cair na roxinha... Droga. Ou eu posso fazer tudo de novo e cair na roxa. É... Aí, pô. Agora foi. Aí fica o íconezinho. Você pode refazer quantas vezes você quiser até você cair na casa que você quiser pra combinar, sei lá, com sua fotinho de perfil que você achar mais bonitinho. Agora, vamos pra outra coisinha do Discord que... Você tem como fazer muita coisa pra enganar alguém. Ou, sei lá, pra... Não sei o que você vai fazer com isso. Eu acabei de abrir o FF12 aqui, ó. E não aparece que eu tô jogando ele. Tipo, não aparece. Lá, K1 jogando FF12. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Não está vendo o seu jogo? Adicione. Aí você clica aqui. Aí, tipo, ele vai... Aparecer esse negócio. Aí... Então, né? No caso, faltou aparecer o jogo. Eu posso vir aqui. Aí eu clico em adicionar o jogo. Aí vai aparecer aqui, ó. Jogando FF12. Aí vai aparecer lá no meu perfil, lá. Jogando FF12 do Zodiac Age. Aí você também pode trocar. Tipo, você tá jogando pedra na sua mãe, sabe? Aí vai aparecer aqui. Jogando pedra na sua mãe. Mas... Se você quiser ser malandrão... Você pode... Ó, você pode fazer isso aqui, ó. Primeiro, você vai abrir seu Steam. Aí, ó. Se você quiser... Sei lá. Botar que você tá jogando... Crash Bandicoot. Aí você vai copiar o nome do jogo. E colar aqui. Aí quando você der Enter... Já era. Tipo, você não consegue mais trocar. O jogo tá verificado. Porque é o jogo mesmo. Você tá jogando o jogo. É certeza do Discord que você tá jogando. E vai aparecer aqui. Crash Bandicoot. Insane Trilogy. Agora, pra tirar isso, não tem como mais. Você vai ter que ou fechar o jogo que você tava jogando. Ou reiniciar o Discord. Ó, você pode botar aqui, ó. O Opera. Eu tô jogando... Eu tô jogando Neko Pará. Agora um easter eggzinho que fica aqui no site do Discord. Não é tão escondido assim, mas... É... Basicamente, se você clicar nessa caixinha aqui, ele sai coisinha. Outra coisa no site também, que se você clicar com o botão direito e vir em Inspecionar Elemento, você... Vem em Console. Vai aparecer... Opa, calma aí! Se alguém te disser pra copiar e colar algo aqui, caso você empila que é golpe. Coloca qualquer coisa aqui, pode dar invasores acessar a sua conta do Discord. Não faz nada aqui. Também, agora aproveitando que a gente tá no site já, basicamente você coloca a barra e... Sei lá. Uma cabeçada no teclado. Vai aparecer isso aqui, obviamente. Mago atrás de cortinas. Ai, vai aparecer um negócio bonitinho que o Discord coloca aqui, que é legal. E, né, obviamente a página não vai existir. E olha ali o que o Ramsey tá mexendo. Então, se você clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, que tá até mais azulzinho que o normal. Exatamente. O jogo dela mesmo. Isso é um jogo da cobrinha normal. Você pega as maçãzinhas. Não sei porque é maçã, velho. A cobrinha gosta de maçã. Me... Na... Você assistiu até aqui, eu tô muito feliz com você. Obrigado. Isso é muito legal. Então...